A belíssima cantiga, e essa culpa não é do gin. Eu ia ver se ainda beber um gin tónico para ver o que é que sabe. Ora bem, agora temos aqui uma querida amiga, a Célia Lawson, que veio ao Inesquecível, eu fui procurá-la nas terras do fim do mundo, ela andava desaparecida em combate, e veio ao Inesquecível, conversámos muito sobre a vida dela, a carreira interrompida, não interrompida, e eu disse, quando o programa fizer anos, eu quero que a Célia Law vá a cantar. E portanto o programa está a fazer anos, estava a pensar para os 100 anos, mas podemos olhar para o autor, e então ela aqui está para conversar connosco e para dizer o que é que têm dado a fazer. Olá Célia. Olá Júlia, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Eu gostava de dizer primeiro que a primeira pessoa no mundo da televisão que viu-me a cantar foi um Júlio, num programa, e isso já foi há 2 ou 3 anos atrás. Sim, sim, sim. Sim, eu tenho agora... Eu penso que tinha terminado a 2ª Grande Guerra, acho. Mas foi, foi efetivamente. E para além disso, depois passou por vários programas até chegar também ao Festival da Canção, embora tenha estado em dois festivais da Canção, um a fazer coros, não é? A fazer coros, sim, poeta de Santana. Poeta de Santana, e depois foi cantar uma canção de uma dupla extraordinária. O Teulo Krasman. O Teulo Krasman e a Rosa Levarte Faria. A Rosa Levarte Faria, não é? A Rosa Levarte Faria. Antes do Lodeus, chamava-se assim a cantiga. É verdade. Se há o depois do Lodeus, ele há o antes do Lodeus. Mas, curiosamente, o seu antes é a pois. Sim, curiosamente. Eu acho que, se as contas não me estão a falhar, porque é que estamos em 1990 e... Sete. Sete, exatamente. Ora bem, mas também cantei heavy metal, não é? Cantei. Já cantei estilo durante muitos anos. Estou mais ou menos reformada do metal há... vai fazer uns 5 anos. Então o heavy metal enfarejou? Sim, sim. Sim, no coração. Foi substituído por outro estilo de música. Que música agora mais gosta de fazer, Dica? Ah, eu agora estou a compor com um compositor de Porto. E estamos a fazer um trabalho em que incluímos world music, pop eletrónica. Pop eletrónica? Ela canta... Electrofótica. Não, a eletrofótica é que é. É a única coisa que... Isso é electrocardiograma, mas nas fotos também há o eletrónico. Estou umas coisinhas a tocar no jazz e no soul. É assim uma fusão que estamos a tentar fazer. Para mim é uma enorme confusão. Mas de qualquer maneira... Ainda cantei estudo por uma razão que sempre é que começou a carreira aos 15 anos a cantar covers de tudo e mais alguma coisa. Sim, foi. E nunca pensou falar com o Armando Gama e ele fazer uma música para si? Eu não sei se ele está na base do Iberto ao Poco, do Poco, não sei o quê, do Poco Fábio. Era uma boa ideia. Temos que nos juntar, mano. É só que falares. Ah, é? Podíamos fazer uma música tipo antes do Adeus a balada. Ou esta balada que dou antes do Adeus. Podemos ser a balada do Adeus. Ou Deus balada. Ou Deus balada. Ou Deus pôr da balada. Está-me a pôr uma boa ideia. No meio, no meio, no meio. No meio. No meio da balada. Ela apanhou logo. Faz o Aleteus. Vai da balada. Ah, não é? Da balada. Exatamente. Ora bem, agora vamos da balada ver imagens suas. Ah lá. A Sarah Lawson do festival é neste momento, pensou para a maior parte das pessoas o seguinte. Olha ela. Queres recordar-te? Quero. Eu também quero recordar. Vamos ver. O azul do céu deixou de ser verdade. Em cima dos anos no verão, a magia passou. O brilho nas peras, sempre a graça que dá. Que a cor se lançou, toda a música. A Sarah Lawson cantava pela primeira vez na televisão, pela minha mão. Curiosamente, neste momento, aqui no programa, aqui o que fazia e que se chamava de mim. O brilho nas peras, sempre o que fazia e que se chamava de mim. O brilho nas peras, sempre o que fazia e que se chamava de mim. E o brilho nas peras, sempre o brilho nas peras, sempre o brilho nas peras, sempre o brilho nas peras. E eu fui à luta e consegui fazer um casting para a RTP, para as canções da nossa vida. O brilho nas peras, sempre o brilho nas peras. Música E agora vamos te ouvir de cantar um bocadinho, para ver se as pessoas se acordam, da canção que venceu o festival da canção, aqui, em 1997, antes do Adeus, Tio Krasman e Rosa Levar de Faria. E muitíssimo bem acompanhar. Conheci a música devagamente, muito devagamente, mas não é preciso, porque eles sabem o resto. Então vamos lá, para não ouvir isso, e depois vamos conversar mais. Obrigada. Antes do Adeus, a aventura, antes do Adeus, a loucura, antes do Adeus, a ternura, Jurasão no ar e a canção do mar, porque antes do Adeus, um proviso, antes do Adeus, um sorriso. Antes do Adeus, um sorriso. E até fogos e montais e a noite um rio, onde o sol se pôs, eu fui na vida e na maré da tua voz. Somos ao desafio, a vibrar por nós, a luz da manhã, era mágica, depois do Adeus, a saudade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.